Imagina que baixa uma continha pra tu saber se você é uma pessoa saudável ou não. Menos de um minuto, alguns botõezinhos apertados e tu chega no IMC, o índice de massa corporal. Ele é usado por médicos, preparadores físicos, nutricionistas, mas também pela indústria da dieta focada no público feminino, que há décadas reforça a ideia de que há um corpo ideal. E depois vende o caminho até ele, né? Só que o que parece ser uma matemática sofisticada, na verdade, não é tão objetiva assim. E esconde uma história controversa e racista. Ó, mas antes, te inscreve aqui no canal e deixa teu comentário. Nas últimas décadas, o IMC se tornou um índice muito popular. Ele está em quase tudo, nas revistas, nos aplicativos, nos sites, mas principalmente nos argumentos que tentam derrubar a satisfação das mulheres com o próprio corpo. Mesmo a mulher que se sente bem com o corpo vai ouvir que precisa ficar de olho na balança pra uma questão de saúde. E o IMC vai ser usado como argumento pra isso, viu? Mas o que é esse danado, esse IMC? Ele é um resultado de uma conta simples. Tu divide o teu peso pela tua altura ao quadrado. E esse resultado vai revelar em qual grupo tu tá. Abaixo do peso, peso normal, sobrepeso ou obesidade. A questão, minha gente, é que o IMC não surgiu pra medir a saúde. Na verdade, o criador dessa fórmula nem tava pensando nisso quando inventou esse cálculo. Até porque ele era astrônomo, sociólogo e estatístico. Não era médico. O IMC foi criado em 1832 por Adolphe Quetelet. A ideia dele foi medir vários caras em busca do que seria o homem normal. Quetelet fez esse experimento na Europa Ocidental. Então, esse homem só podia ser de um jeito, né? E esse homem ideal era baseado em características de homens franceses, escoceses, então homens europeus. E é dentro desse padrão do homem branco, magro e europeu que queria o que a gente coubesse. Esse índice foi uma das medidas usadas pelos eugenistas para criar a teoria de que há uma raça superior. O IMC virou um assunto de saúde só nos anos 70. Na época, seguradores de saúde comparavam o peso da pessoa com outras da mesma idade, gênero e altura, para definir o nível de risco dos clientes. Foi aí que o fisiologista Ansel Keyes, junto com outros pesquisadores, chegou dizendo que essa comparação não era eficiente. E aí convenceu a galera da seguradora a usar o danado IMC. Foi assim que esse índice virou padrão para dizer se uma pessoa é saudável ou não. E aí a gente teve, por exemplo, nos Estados Unidos, milhares de pessoas sendo diagnosticadas com excesso de peso do dia para a noite. Mas como a gente pode falar em excesso de peso se esse cálculo foi criado a partir de um único modelo de corpo? Um dos problemas do IMC é justamente quando a gente fala de gordofobia. Quando uma pessoa é diagnosticada com excesso de peso ou com a obesidade, a partir do IMC, é quase que mandatório que ela apenas emagreça. Ela não tem outra possibilidade de tratamento, de saúde. Inclusive, o IMC não consegue nem identificar o que é gordura, osso ou massa muscular. Por isso, olhando só para esse cálculo, uma pessoa como essa, ou essa, pode ser considerada a obesidade. Mas então, para que serve o IMC? Ele tem um benefício para quando a gente quer estudar populações. Então, quando a gente quer ver parâmetros, quando a gente quer ver risco, quando a gente quer fazer alguma associação, assim, ele é muito utilizado em estudos epidemiológicos, para que a gente tenha uma noção de como nos guiar. Então, o IMC mais baixo, ele é associado a tal tipo de coisa, mortalidade, risco de doença. É como se fosse um diagnóstico populacional. Populacional, não para indivíduos. E a ciência já prova isso. Em 2016, foi feito um estudo com mais de 40 mil adultos nos Estados Unidos. Além do IMC, os pesquisadores levantaram outros índices dessas pessoas, como colesterol, glicose e pressão arterial. Quase metade das pessoas receberam a etiqueta de acima do peso pelo IMC. E um quarto dos que foram classificados como obesos estavam saudáveis, de acordo com os outros exames. E, por outro lado, 31% daqueles com índice de massa corporal normal eram metabolicamente doentes. Eu acho que a gente precisa começar a pensar no desuso mesmo do IMC. Ser taxado pelo teu IMC é também uma forma de prejudicar a tua relação com o teu corpo, com a comida e com a forma com que a gente se vê. E a gente sabe quem se beneficia disso, né? Essa indústria que quer controlar os nossos corpos e nos colocar refém de uma insegurança causada por eles. Em vez de monitorar o teu IMC, vale mais insistir no estilo de vida saudável que te faz bem e, afinal de contas, não dá pra caber numa fórmula que não foi criada pra gente. Gostou desse vídeo? Então responde aí pra gente nos comentários se tu conhecia essa história. Deixa teu like também porque isso é muito importante pra gente saber como o nosso trabalho tá chegando até vocês. Até semana que vem. Um cheiro.